Beleza, galera. Voltamos aqui com o Bioshock Infinity, hein? Vambora, vamos continuar aqui. Acho que era só pegar o elevador, não era? Vambora. Eu não acho que eu entendo como você faz o que você faz. Eu sempre pensava de elas como portas. Quando eu era jovem, eu não apenas abrirei as que eu encontrei. Eu me lembro de fazê-las. Fazê-las? Eu poderia ir onde eu queria, mas eu sempre queria voltar. Para o que? Eu não sei. Minha família? Como você faz isso? O que é que é? Você sabe como eu disse que eu tinha tempo de ler? Eu tentava descobrir isso. Eu li lia sobre fisica e outras coisas. Sim? E o que isso ensinou? Que há um mundo de diferença entre o que nós vemos e o que é. Hum. Ele é um certo. Opa, não tem como dar upgrade, mano. Reduzir a quantidade de sais necessária para usar a posição. Isso é bom pra caramba. Eu vou juntar, mano. Vambora, vai. É um poder bem interessante isso que a menina tem de poder abrir rifts e ir para outras dimensões. Eu vou encher o sal inteiro. Munição de lança-granada. Vamos carregar. Ah, já está carregado. Ih, mano. Deu pra ver que tinha uma pessoa ali, né? Passando pela... Hum, vai ter combate aqui, mano. Já estou até vendo. Vamos lá. Choc-joc-joc-joc-joc-joc-joc. Once he has what he needs, he will leave you alone. What else could you expect from a liar or a killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are, I'm leaving and there's nothing you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're from. Watch out, rockets! Rock, it's over there! I'm going to go there. Riberty. Riberty. Nossa senhora. Vámonos! Cadê, mano? Vai tomar tiro? Não! Não, 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 não. Como que eu consegui cair? Eu consegui cair lá embaixo, velho. Como é que pode? Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Acabou a batalha? Tipo, bugou? Ih, bugou! Não, 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 não. Não, não, não. Serra! Não, não. Com licença. Não, 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 não. Eu a gente não manda. Descubra o que você tem! Ah, não, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, não. Meu nome é Tchul. Nossa Senhora! Vou embora. Caramba, não dá pra ver de onde vem o míssel Mano! Demora pra morrer, cara Cadê? Vambora, caramba, que confusão essa batalha aqui Vamos pegar essa metralhadora aqui GG, vambora Vambora Quando você estava inconsciente na praia, você continuou repetindo a nome de uma mulher Ana Eu não quero falar sobre isso Eu... eu desculpe, eu não deveria ter prado De onde você está, Sr. DeWitt? New York Por que você fez isso? Um negócio muito assim Uma coisa que realmente cria a sua vida Foi uma coisa legal que você veio quando você fez Como você acha que eu terminou aqui? Eu ganhou, e agora eu ganho dinheiro para homens que você não quer ser em deuda Eu venho aqui para pagar isso, eu bostei você fora O que você acha que isso foi? Charity? Quem te enviou? Quem te enviou? Quem te enviou? Quem me enviou? Quem me enviou? Caramba Ela vai ficar chateada com o que ele falou Vambora Aquele combate ali foi confuso, mano Eu nunca estava na altura das naves dos inimigos para poder pular e matar eles E eu estava sem uma sniper também Eu só estava com uma lança-fogueira RPG E uma metralhadora Vamos dar uma olhada aqui Na real Vou pegar a carabina A gente precisa de uma arma dessas Dessa de curto alcance é bem melhor Cadê o cavalinho? Fique Ele consegue botar inimigos extremamente fortes Pra lutar com você E depois diminui a dificuldade Com os inimigos que vão aparecendo Vamos encher tudo aqui Vamos pegar o máximo de Dinheiro que a gente consegue Aumento de precisão da metralhadora? Não Hum, esse aqui acho que a gente já viu Eu acho que a gente já viu esse A gente já viu, foi da morte da Da mulher dele Morte da mulher do Constante Cara, acho que eu vou vazar Vambora Vamos lá, homem Então, parece que eles chamam você o falso shepherd E você o lamba Vamos não chamarmos de um outro Me acertou Como você pensou que eles sabiam que você estaria vindo? Ou eles tinham um profeta A sua parte Ou eles que me contrataram também escrevem os signos Por que? Acertou-me Vamos embora Vamos vazar Nossa, tem uma estátua dele aqui do Constante Nossa, é tanto de dinheiro que tem aqui, mano Aumentar minha vida Vou aumentar minha vida, vai Vou aumentar meu escudo Me sentir melhor já Pra cá não tem nada É, tem que mexer aqui na frente Usar console Vambora Você está tudo bem? Eu quero ver Paris Eu quero ver... Tudo É a parte de você agora Não tem ninguém... Espera, o que é isso? 40 noz por 74 noz Isso não é Paris Isso é New York Você sabia disso? Uma coisa que eu tive na torre Foi tempo, Sr. DeWitt Time para estudar coisas como geografia Ah, mano Ele enganou ela Caralho Caralho No fim, a garota não é nenhuma vez Eu preferiria não contrariar o humor dela Mano Elizabeth apagou ele Ela fingiu que estava chorando pra fugir dele Caralho Vai pra onde? Não, os caras aqui Os... Esses caras são tipo os revolucionários Que porra é essa, mano? Olha esse cara Então você é esse Falso Shepard Que nós estamos ouvindo muito sobre isso Causou um problema Com o problema no rafle Você é o Fitzroy? Nada Mas Eu não tenho um coração com você Ou com você Vox Populi Esse é meu avião Você está meando E eu tenho um perigoso Neatão Realmente? Porque ele parece Como o Comstock O meu avião Eu não estou procurando Eu vou procurar uma luta Tem uma luta Já tem uma luta, DeWitt Apenas questão é Que lado você está Comstock é o deus do homem branco O homem rio O homem rio O homem rio O homem rio Mas se você acredita em homens Então se inscreva no Vox Se você acredita em homens Se inscreva no Vox Se inscreva no Vox Então se inscreva no Vox Eu só quero meu avião E o Vox vai dar ela para você Mas primeiro Você deve ajudar no Vox Lá em Finkton Há um avião Que pode suprar armas Para a nossa causa Pegue nossas aviões E você deve ter seu avião De volta Caralho Eu perdi a Elizabeth Eu perdi a Elizabeth Agora eu vou ser obrigado Ajudar esse pessoal aí Vamos ouvir o registro Samuel sempre pensou Que o Piu no Sonday Fui mão em mão Com a mesa no Sonday A ciência é a revelação Deu a luz do Deus Aumenta o dano do fogo Isso aqui Vou pegar isso aqui De aumentar o dano do fogo Vai Deu a luz do fogo Esse cara vai me bater, esse policial? Não O que tem pra cá? Não, eu não vou pra cá agora não Vou dar uma olhada aqui Ainda bem que a gente subiu aqui mano, essas gazuas vão fazer diferença Vambora Essas gazuas vão ajudar a gente na hora de abrir um monte de lugar Lá eu estou ouvindo uma massa de pequenas ideias Pai, vacação, 8 horas de dia, compensação de trabalhadores Essas são palavras anárquistas meus amigos E o anárquista é o amigo do hunger, o comandante do desejo e o parceiro de doenças E eu vou dar uma olhada Se eu vou deixar um anárquista entre você e sua vida Hum, o que tem no cofre aqui? Ih mano, quase que eu roubei O que equipamento é esse aqui? Ih mano, se eu roubar vai dar merda O que? O que? Uai Eu não peguei nada Já era Agora eu vou ter que pegar Tempestade Matar com o beijo do diabo, choca o Jogavela, faça com que os efeitos passam por inimigos Bom, isso é muito bom Vou colocar esse aqui Eu não queria matar funcionário da fábrica, velho Tchau 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 Tchau! Die! Você é um homem! O que é isso? Tem mais ainda? Vambora. Ah. Ah, tinha um cara aqui. Eu procurando o cara, o cara escondido ali. É, a gente brigou porque o jogo... Trollou a gente, né? Vamos trocar aqui umas paradas. Qual dele? Pera, 75. Esse aqui. Qual que faz a... Tempestade. Beleza, matar inimigo com fogo, qualquer coisa, vai fazer o efeito passar pra alguém. Isso é muito bom. Pronto, limpei o lugar aqui. Ué, Time Chief. Jonathan Doe, 40 anos. Nossa. Um ladrão ali na foto ali. Elizabeth. Ou talvez você não. Ei! Só pariu por um minuto! Ih, mano. Ela vai fudir de mim agora pra sempre? É, depois é que o Booker tentou enganar ela, né? Eu só quero falar com você! Eu disse, estarei! Ela não vai escutar, mano. Já era, Booker. Semelou com ela a amizade. Ela fez o... Elizabeth! Balão de ferro. Só pariu por um minuto! Eu não estou agressivo com você! Ei, cuidado! Cuidado! Perceba-se! Perceba-se! Estarei em volta! Caralho! Eu não estou indo com você! Não vá lá! Eu não tenho necessidade de uma como você! Não, não! Caralho, pegaram lá! Mano! Fudeu, Elizabeth. Eles chamaram o Slate um monstro e um traitor. Eu conheço os homens que morreram em todos os heróis com o Capitão Slate. Mas não há desculpa de ser contado em seu número. A desculpa de nós, que nos reunimos fora da sala. Mesmo que não somos os que morreram, eu sinto apenas desculpa de aqueles que morreram sob o seu banner. Opa! Uma Sniper? Não, não vou pegar Sniper não, mano. Nada pra cá. Ou será que tem alguma coisa escondida aqui? Nada. Vou pegar Sniper não, vou deixar ela aí. Vou deixar ela aí porque eu já tô com a carabinazinha. Vambora! 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 V сравnica! Vambora! 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 Beleza, eu tenho que resgatar ela agora. Não! Não! Caralho! Vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Oh, meu! Rapaz! É, eu não vou conseguir dar upgrade no poder do cavalinho ainda. Vou pegar o rifle que eu tô ficando sem munição dessa outra arma aqui. Vambora! É, eu posso resgatar a Elizabeth agora, mas vamos checar lá embaixo primeiro. Ah! Quê? Ah! Tinha uma infusão aqui, ainda bem que eu olhei, mano. Ainda bem que eu vim aqui embaixo olhar, olha só. Nossa, uma guilhotina! Que porra é essa? Como é que eu solto essas pessoas? Como é que eu solto esses caras? Não tem como? Que merda! Vamos lá em cima então. Vamos soltar a Elizabeth. Elizabeth! Será que ela vai vir com a gente ou ela vai estar com raiva da gente? Mano! Elizabeth! Espera! Volta! Caralho! Mano! Caralho! période! Cruzada! Pudeu! Ah, Elizabeth salvou a gente. Não! Bora! Marosphou! Ei, estou me nedrou! state no chão de irreuam acredite que eu Nope. Você pode nos sair daqui. Sim, eu preciso de suportar o armas para armar um todo. E onde vamos conseguir esses armas? De um de muitos amigos e alianos? Um avião de Finkton deveria ser uma camada no parque. O que você quer dizer, companheiros? Você é um louco, Sr. DeWitt. E um maluco. Mas você também é o único para chegar a Paris. Conseguimos, ó. Não tem nada para olhar aqui, hein? Não se preocupe com minha empresa, Sr. DeWitt. Simplicidade, você é um maluco. Não mais. Ahn, deixa eu ver se eu compro... Vambora. Não vou usar nenhuma habilidade aqui. Que pode dar merda aqui. Olha um monte de Upgrades. Vamos dar Upgrades no nosso Heave, vai. Um vazado aqui. Não acredito que Fitzroy é um rara... Ah, porra, não deu para ler. O que é que tem aqui? Esse aqui a gente já viu. Esse aqui acho que é novo, hein? Ah, esse aqui era novo. Vambora. Tem um Voxfone aqui. Vamos ouvir esse Voxfone. Ela achou uma Lockpick. Ela achou uma Lockpick. Mas, como qualquer tradesman, ele é obrigada a barter o produto para a terra. Você vê, você não levanta um bairro em um solo. Não, senhor. Isso é Fink Timber. Fink Hammer. E Fink's Hand. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Olha. Aumentar meu... Aumentar... Minha reserva de sais. Que que é isso aqui? É uma lança granada? Beleza. Pegou munição. Vambora. Vão vazar. Tem nada no chão. Nenhuma gasua. Nada no lixo. Vambora. Uai. Ahn. Ahn. Vambora. 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 O alivador. Deve nos levar a Finkton. Vambora. É pra vir pra cá agora? Passa. Beleza, era pra gente ter vindo por aqui A gente não ia conseguir a entrada E a gente achava um caminho Ih, mano, tem um robô ali, ó O robô do combate ali, ó Ah, na metrália, dê-la A CIDADE NO BRASIL Nossa Senhora Tem um cara aqui A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu vou trocar esse lança-granada, não gostei dele não Peguei mais que a sua A CIDADE NO BRASIL Mais dinheiro Pegue isso A CIDADE NO BRASIL Deixa eu trocar essa arma aqui mano, não gostei dela não Achei ela muito fraca A RPG é tipo 3 tiros matam os inimigos A CIDADE NO BRASIL O RAPIL O RAPIL O RAPIL Parece que esse cara está trazendo atenção. Isso não é bom, é? Não. Vamos abrir esse cofre aqui, vem Elisabeth. Eu posso fazer isso. Aqui você vai. Nossa, tive que espirrar. Vamos embora. Não vou dar upgrade não, mano. Não vou dar upgrade em nada. Não vou dar upgrade em nada. Os campos da indústria foram destruídos as ruas. E não os chinos colocaram o caminho para eles. Então, eu digo... A história está construída em um país como você. Ué, como é que abre... E vai para inimigo. Ela me colocou na torre. Elisabeth. Eu só quero sair dessa cidade. Por favor. Caramba. Era o dia do cara. Caramba. Então, quer dizer que... A Elisabeth não é filha do... Comentado com os toques nem da mulher. Olá. Meu nome é Jeremiah Fink. E eu quero compartilhar com vocês... O meu creio pessoal. Qual é a criatura mais admirável na Terra do Deus? Por que? É a bia. Você viu uma bia em vacaço? Você viu uma bia em um dia morto? Bem, meus amigos. A resposta é não. Então, eu digo... Be... 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 Filho da puta. Parou aqui. Vou ter que atender o telefone. Olá? Mr. DeWitt? Ah... Sim. Espere, Mr. Fink, por favor. O que está acontecendo? DeWitt, Fink aqui. Escute, meu garoto. Nós temos nos olhos em você. E eu posso te dizer agora que você é o nosso top candidato. Top! Ah... Ah... Meu associado, Mr. Flambeau, vai te ajudar com o que você precisa. O que é isso? Eu não tenho ideia. Ele parece... Ficou feliz de fazer o seu conhecimento. Ahn? Esse cara... Tá tentando me enganar. Ahn? Esse cara... Tá tentando me enganar. Meu Deus, olha o tamanho da estátua do cara, velho. O tamanho do ego do cara. Agora, alguns dizem para mim, pense... Por que é que nós recebemos tokens que são só bons na empresa? Bem, eu vou te dizer o que. Eu vou te dar uma olhada se eu não me deixar nenhum dos pobres se derrotar por algum tipo de estabilidade. Você vê, a empresa Fink traz você produtos Fink e um preço que se prepara especificamente para a Fink. Beleza. E aí? Ok, eu tenho um canhão de mão. Eu vou te dar uma olhada com o Sr. Fink direto. Beleza, só eu? Só eu vou passar? Não me engana como boa notícia. Não me engana como boa notícia. É, não parece mesmo. Só um instante. Vamos indo então. Nós precisamos de um portão de coelho aqui para o Halfton de Coel, do Finkman. O que você acha? Ir para a arma de arma ou escravagir as suprimentos por aquele negócio? São as ruas de father-lo que se não tem e Filhos X & que lá. Como eu procuro ser Jeremias, eu pensei de um culto de 24 horas. INGSplin, tantas coisas. Não Alex8. Ancient 8 Pearson. Ancient 8 Pearson. Agora 8 Pearson. 9 Süpercki. O 7s. 30 minutos. 8ikt. 6 minutos, 15 segundos. 7 Simon… i5ístas. 5 minutos, 50. Ao completar anteriormente. 5 pewno ja 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 e ja ja... Caramba, vendendo emprego. um leilão de emprego aquilo ali é um leilão de emprego um leilão de hora extra algo do tipo que desespero o pessoal daqui vive o dinheirinho elizabeth a mano usei um plasmídio usei um plasmídio ali todo mundo ficou i've got ammo beleza eu não queria ter brigado eu não queria ter brigado né mas eu usei o plasmídio aqui ficaram puto comigo metralhadora metralhadora não tem mais upgrade aumento do pente aumento do pente seria bom hein carabina acho que eu não vou mais aumentar o upgrade da metralhadora você sabe eu não era morto eu ouço o que é que as pessoas dizem vamos dar uma olhada primeiro o que é que tem aqui? eu não vou dar uma olhada mais dinheirinho oh dá pra dar o upgrade do cavalo vamos testar depois o cavalo selvagem e essa rift aqui mano e essa rift aqui mano pra outro tempo da história pra outro tempo da história talvez vamos dar uma olhada aqui não tem nada aqui não não pera entrar nesse clube aqui oh porra oh porra beleza nada gosta de mim aqui nesse lugar só porque eu usei um plasmídio numa máquina pera 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 É, tá fechado aqui, sluga. Opa, dá pra abrir esse lugar aqui. Não, não vou pegar esse aqui não, essa arma é ruim, essa arma aí de lança-granada é ruim. Vamos abrir aqui. Você tem que abrir? Deixa eu ver. Tudo é seu. Hum, missão secundária, encontrar o livro da cifra dessa parada aqui, que tá naquele clube Good Time, bora lá. Vamos embora. Acho que arrumar confusão é meio que inevitável, né? Tipo, arrumar uma briga. Não consegue ficar assim, arrumar uma briga por muito tempo nesse jogo aqui. Nenhum Bioshock. O que seria diferente aqui? Vamos embora, vamos investigar esse clube. E voltar mais tarde o quê? Ué, tá fechado? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver isso aqui. Caramba, estão destruindo tudo. Os trabalhadores, tudo puto. Beleza. Beleza. Beleza, então não dá pra vir pra cá. Agora. Não dá pra ir pra lá agora. Vamos embora, então. Vamos fazer a missão da história. Depois a gente entra nesse clube estranho aí. Vamos falar com o armeiro Shen Li. I have a pressing need to speak to this so-called false shepherd stirring up so much trouble. We got enough problems without this damn fool shooting up the city and blaming it all on the Vox. So, if he's amiable, yeah, 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 he might be just a fellow we need for our immediate concerns. Vamos entrar. Vamos entrar. Opa! Opa! Nada aqui embaixo. Vamos ver se tem coisa importante aqui. Nada. Ah, o chinês é budista. Isso é meio óbvio, né? Embaixo? Embaixo de onde? E essa moça chorando aqui? É... ... 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 Mas, por fato, é. Vamos descobrir onde este clube de tempo está. Handyman! Handyman, what the fuck? Caramba, mano! Come on, Handyman! Filho da puta! Vem aqui, mano! Ele precisa de mais tempo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Mano! Eu não me importo muito, senhor Dwick. Eu tenho que admitir que você sabe sua camada no Brawl. O Handyman jogou umas duas pessoas em mim, cara. Eu não me importo muito do que eu morra. Eu não me importo muito do que eu morra. Eu não me importo muito do que eu disse no docks. Eu não me importo como eu poderia ter mudado sua sensação nisso. Mais uma arma ruim Aquela vôlei Eu tenho essa arma Bora lá Nesse tal desse clube Agora nós precisamos ir para dentro e encontrar o Sr. Lin Só me chamem Booker Eu já estava aqui nesse lugar Mas não tinha como entrar ainda Eu poderia usar uma bruta O que você quer, Fink? Minha trabalho em resta está chegando Agora, o Fitzroy tem o almoço todo arrastado Um homem como eu poderia ter uso de um velho Pinkerton como você Beleza Beleza Cara, tem um cara morto aqui, velho Por quê? O que esse cara fez? Caralho Vamos subir Aqui eu poderia dar mais upgrade na arma, né? Dá para dar upgrade na pistola que eu acabei de encontrar? Não Metralhadora seria no pente Vai, metralhadora não Que grande no pente dela, vai Ae, pronto Agora correga munição pra caralho Isso aqui, vambora Deixa você ver Vambora 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 Let's find Shen Lin E get the hell out of here Now, now All I ask is that you finish what you started to with Wouldn't want to disappoint the other applicants Our first candidate is a veteran of Peking Now, what's that they say about old soldiers? Frankly, my money's on you Ele é algo de uma velha mão que está lidando com explosivos. O único homem que eu conheço que não perdeu um limbo trabalhando com ele ainda. Sério? Não! Vamos encontrar algo em breve. FIER CLINES! Surpassando todas as expectativas aqui, meu irmão! Hehehehe... Keep it up. FIER CLINES! Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara da... O punição deve ser derrotado! Minha defesa! Ho, ho, ho! FIER CLINES! Aqui! Amor! Cadê os inimigos? FIER CLINES! Cadê mano? FIER CLINES! FIER CLINES! Peguei-me da puta. Tem mais tempo! Ah, acabou. Esse cara vai se matar. Beleza. Acabou então, mano. Nossa, é do nada. Esse jovem Go-Getter é uma devoutora da Lady Comstock. Mas sem a velha garota, eles não sabem o que fazer com eles. Não, não, não! Para uma música. Sim, sim! É um forte forte, não é? Ah, onde esse cara aqui? Olha o cara, mano! Olha o cara aqui. Ah! 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 O que é isso? Não me cumprir o cara, mas não haveria mais de menos. Não! A veneno é minha, save the Robert! Eu digo que eu gosto de comer o meu chão! Você é uma pistola, DeWitt! Uma pistola! Não! CONGRATULATIONS, DeWitt! Você sabe, quando seu nome foi passada para mim, eu não estava bem certeza que você era o cara do trabalho. Mas agora, eu posso dizer com certeza que eu estava bem errado. Eu não estou interessado em seu trabalho, Fink. Agora, agora, eu sei tudo sobre seu pequeno trabalho para o Fitts-Roy. Mas você realmente quer fazer sua oferta sobre minha? Você sabe quantos pessoas iriam matar para ser o presidente da Fink? Você é um cão de dinheiro, DeWitt! Um cão de dinheiro! Mas eu te prometi, eu vou pegar o que eu quero. O que eu quero? Beleza, vambora! Olha, tem uma porta aqui. Eu acho que é o caminho abaixo. Eu pensei que tivesse algum segredo para procurar, mas parecia que não tinha nada. Beleza, Elizabeth. Vambora! Eu pensei que você era um cão, meu irmão. Quando você me disse que você ouviu maravilhosa música trumpeting de ruas no meio do ar, eu comecei a me preocupar com sua integridade mental. Mas, não só que você fez sua fortuna de esses dois, você também fez o caminho para mim. Devear a cidade! Vamos dar uma olhada aqui dentro. Cara, a melhor habilidade é essa de possessão, cara. É a melhor habilidade. Olha, o armeiro está em calcela. 9, Chen Lin. Beleza. Eu costumava trabalhar com pessoas como o Fink. Eu estava com os Pinkertons. Eles nos chamam quando os trabalhadores se tornam. Para fazer o que? Demonstrate a alegria de atingir os homens e atingir os homens. Eu vou te dizer isso. Às vezes, há uma necessidade preciosa para pessoas como o Fitzroy. Por que? Porque pessoas como eu. Acabou. Caralho, cara. No que eu achei que ia ter um descanso. Como é que solta esse passarinho? Tem como? É isso. É o livro para a cozinha de clock. Ah, olha o livro que a gente conseguiu aqui. Agora é só voltar lá depois e desvendar a cifra. Porra, Elizabeth ficando andando junto. Diga-nos o que você sabe sobre o Fitzroy, seu maldito louco. Nós sabemos que você nos pode ouvir. Quer dizer algo? Nós queremos que nos traguem a senhora Lin. É o chinês, mano. Torturaram ele. Tadinho dele, mano. Tadinho dele, na moral. Tadinho dele, mano. Tadinho dele, mano. Olha o cara aqui. É o Slate. Ele parece... Você está certo. O espalhamento dele não era uma descanso. Não, é o Slate. Se não a casa da escola do Senhor. Eu acho que isso era o que ele queria. É, eu matei ele porque era o que ele queria. Mas eu queria matar com um tiro e eu taquei fogo sem querer. Melhor do que torturarem ele pra sempre. É, esse homem aqui não teve... Sei lá, né? Não sei se foi sorte. Aqui requer cinco das ruas pra abrir. É, o chinês tá aqui. O Shen Lin tá ali. Mas eu vou abrir essa daqui. Elisabeth. Deixe-me olhar. Tudo o seu. Tem um lock aqui. Claro que. Isso é isso, não é? Sim. Número 9. Está terminado. Esse cara não vai honrar o acordo. Com certeza, esse cara. A gente já veio aqui sabendo que ele não ia honrar. Mataram o chinês. Mataram o Mr. Shen Lin. E aí? Mataram o chinês. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Por que você está nos seguindo? Quem você sentiu? Comstock? O que você quer? O que você vê aqui? De esse ângulo... ...dead. ...listen... ...and esse ângulo... ...alive. ...f***er... ...Chan Lin. ...e isso está ficando meio estranho. ...e esse aqui precisa um pouco de... ...bodiscope. ...e ele não foi aqui. ...e outro columbia. ...e diferente columbia. ...e o mesmo ponto. ...e uma perspectiva diferente. ...entos. ...entos. ...vivos. ...e temos que ir atrás... ...para essa outra columbia. ...e é como caminhar um bicicleta. ...e nunca se esquece. ...e um só precisa de coragem para acelerar. E aí Elizabeth? Se vamos entrar nessa estrada... ...eu não acredito que ele será capaz de nos trazer. Você é certeza de que você está pronto? ... ...vambora. ... ...vambora. ... ...vambora Elizabeth. ... ... ... ... ... ... ... É outro mundo, Booker. Outra Colômbia. Alguém me diz que uma arma morta não é a única coisa que mudou. Caramba, mano. O que deu errado aqui? O que deu errado pra essa Colômbia ficar diferente? É, o cara tá morto nas duas. O velho, o Slate. Caramba, que... O que? O que você é? A Gazeta Columbia? A esposa da Chinchinha tem amigos em lugares altos. Vamos lá. Precisamos vender. Caramba. O chinês foi salvo então nessa realidade. Nessa realidade ele não morreu. Eu não entendo como o Chen Lin está vivo agora. Nós estamos em um mundo em que ele nunca foi morto. Em algum lugar nós vamos descobrir porquê, eu acho. Eu não suspeito que você possa mudar algo assim. E deixar que tudo mais permaneça o mesmo. Quê? Luzvia aqui. Quem matou na verdade. Eles foram mortas. Não na situação. Prazer? Olha. Se eles vivem. T 40 anos y escorrem. Caramba, eu não vou mexer neles, não. O que está acontecendo com eles? Eles se lembram. Se lembram de o que? Estão mortos. O que está acontecendo aqui, Sandsmark? Como a minha cabeça de segurança, eu suspeito que você quer descobrir como esses dois que eles se livrem past os seus homens, e o que eles estão fazendo, é o que eles estão fazendo! Não há nada de falar com isso! Não há nada de falar com isso! O que é que ele está fazendo? Em outro mundo, ele era o que estava lutando. Em outro mundo? Isso tudo faz meu cabeça. Bombarder. É pra cima? Hum, até esse negócio aqui tá... Ah, gunsmith set... É... Artesão de armas solto. Ah, beleza. Não vou dar uma pegueira de nada não, vambora. Obrigado. Ok, tá fechado aqui. A loja dele é aqui do lado. Nossa... Corpstar! Ele tem um canto. Você precisa de um canto. Catch, Booker. Got it. Certo. Tchau. 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 Ah, não, 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 não. Cadê? Eu tô ouvindo o inimigo, mas eu não tô vendo ele. Dá pra ouvir ele pra lá, mas não dá pra ver ele. Beleza. Tá, vamos vir pra cá. Onde tinha a parada pra gente resolver. Aqui, Elizabeth. Cadê a Elizabeth? Ok, dê-me um segundo. A hora quebrada está na meia-noite. Qual hora? Esse parece que é a primeira. Está na meia-noite. Ah, esse aqui. Não, não é. Eu vim para a colombia porque eu acredito em Deus e porque eu acredito em honra. Mas Slade te mostrou isso. Não há Deus em quebrada a irmãs de família de homem. E não há honra em defender aqueles que são estrangeiros, para o seu significado. Talvez em Fington, há mais um mais deserter de meu serviço. Vamos lá. Vamo embora. O inimigo não apareceu, vamo embora. Vamo embora. Você ouve algo? Sem máquinas, sem ferramentas. Vamos encontrar aquele arma, Smith. Talvez ele esteja por cima agora. Olha, o chão. É uma figura de Comstock agora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Infelizze. Vá, seu objetivo. Ótimo! Enganyoso! Eu sou B.D. Caramba! Essa mulher não é? Essa é outra senhora ali. Se ele pudesse trabalhar, ele... Mrs. Lin. Você pode me dizer quem pegou as ferramentas do seu marido? A polícia! Eles pegam eles e fecham eles. Eles pegam eles em Shantytown. Shantytown? Deixar suas ferramentas de volta fixar sua mente? Quem se importa. Nós não temos armas se o Chen Lin não tem suas ferramentas. Vamos para Shantytown. Beleza. Caramba, mano. O Chen Lin está doido. Tipo, não adiantou voltar no tempo. A gente não salvou ele. Quer dizer, a gente salvou a vida dele. Mas ele está louco. Não adiantou nada. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente já viu bastante ação. Bastante tiro por aqui. No próximo vídeo, a gente volta aí. Beleza, galera? Vou estar postando um por dia. E talvez um Resident Evil da noite. Beleza. Então, falou.